Muita juventude aqui em palco no Teatro Angrense. Ao meu lado eu tenho já Nélia Rebelo, responsável pelo balhinho do Posto Santo. Boa noite, Nélia. Boa noite. É bom ver esta juventude aqui interessada nas tradições, interessada no nosso Carnaval. Portanto, estes meninos que estão aqui são todos filhos de dançarinos, pessoas do enredo, um filho meu também. Portanto, começa assim a semente. Eles gostam? Eles é que pedem para participar ou os pais é que tentam motivar também? Não, eles pedem para participar, apesar de não participarem ainda ativamente, nem no enredo, nem... Eles aguentam a noite toda e dançam a noite toda connosco. Muito bem. Nélia, o balhinho do Posto Santo, há quanto tempo foi formado? Como é que vocês se organizam? Conte-nos um bocadinho a história do grupo. Portanto, este núcleo do grupo existe há quatro anos. Claro que houve pessoas que entraram, pessoas que saíram, mas o grosso do grupo existe há quatro anos. Nós temos organizado em todos os carnavais. Começámos este ano, no fim de outubro, a preparar as músicas, tirar tons para a mestra. E depois, no início de dezembro, começámos então com os ensaios em cheio. E a Nélia participa já desde há quatro anos também? Sim, comecei há quatro anos. Como mestre? Como mestre. Nunca tinha saído num balhinho de carnaval, nunca tinha participado. Um grupo de amigos do Posto Santo convidou-me, eu aceitei o desafio e cá estou. Ó Nélia, o que é que é preciso para ser mestre de um balhinho de carnaval? Primeiro temos que gostar de folia, gostar de cantar e depois ter espírito de grupo, porque, regra geral, as coisas correm todas bem, mas há sempre dias que também há momentos menos bons e, portanto, cabe também um bocadinho à mestre do grupo conciliar, às vezes, algumas probleminhas que possam surgir. Desavenças? Desavenças, estava-me a faltar o termo. Muito bem. Então, vamos ver Casamento no Mar Alto. Há espaço aqui para a crítica social? É comédia? Como é que define? É mais comédia e a eterna guerrinha entre São Miguel e Terceira, porque isto trata-se de um noivo de São Miguel, abastado, como uma noiva da Terceira, não tão abastada. Muito bem. Vamos, então, prosseguir com as atuações das danças e balhinhos aqui no palco do Teatro Angrense, Balhinho do Posto Santo, o assunto Casamento no Mar Alto, o enredo é da autoria de Hélio Costa, a música com arranjos do grupo, cantigas Carlos Andrade, mais conhecido por Santa Maria, o número de elementos anda à volta de 29 e são 35, e a duração é de 35 minutos, mais ou menos. Vamos, então, ver este Casamento no Mar Alto? Vamos, pois. Muito obrigada. De nada. Até já. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sem só o Miguel Papas Grossas, ou que é? Ganado, nanados, homem nanados. Nanados? Olha, e as tensões? Os pais dele? Ai, aqui os tensões. Ai, Jesus, eu aqui toda desmazelada. Ai, paciência. Aníbal. É para vocês amanhã as coisas para o nosso casamento. Mas a gente não quer brigas. Ah, mulher, tu achas-me com cara de mulher de brigas? Às vezes. Às vezes. Estão prontos, então assiste-me aí. Vês? Vês? Como devem calcular, somos os tipos de sobra da vossa filha. Ai, pois prazer. Ai, não. A nossa Raquel. Sejam aqui. E façam o favor de me dar para mim, então. Sejam bem-vindos à nossa ilha. A vossa filha já vos disse talvez que demos por ela uma grande admiração. Ai, mas a gente também gosta muito de voções. Eu até quase que choro de um sou. Ah, mulher, mas está às cadeiras para se a gente se sentar. Que isso é uma honra tê-los aqui na nossa moradia, não é? Ai, Líbal. É, 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 eu acho que eles não se vão demorar. Ah, mas se for preciso, eu vou buscar. Ah, então se algum de vocês quiser deiteta, mantém ali uma cama vazia. Ai, mas como sabem certamente, nossos filhos querem casar no mês que vá. Ah, já recado o fenômeno. É, 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 a nossa Raquel já deu a ser meditada à gente. Oh, e eu acho que eles fazem muito boas, não é? Eu até já estive a encomendar na floricultura do senhor Evaristo. Sim, sim. Sete mil rosas e mil entus para enfeitar em igreja do senhor Santo Cristo. Ah, mas se fui a encomendar 18 mil gerberas cor de café e 2 mil estrelícias cor de ervilha, bem feita à igreja da Sé, com o casamento da nossa filha. É, querida, não te queria ofender. Nem te roubo contanto com este imprevisto. Mas é cá, acho que o casamento é ver a decisão à Miguel de na igreja do senhor Santo Cristo. Ah, não, não, não. Isto é o que tu estás a pensar. Mas não vai ser assim, minha amiga. A tradução de cá, o rapaz é que vem casar à terra da raparilha. Há que nunca tais-lhe ouvir dizer? É, modas dessas só o menino nem-lhe a terceira. Olha, ainda sei ninguém quer saber. Ou, Aníbal, vais chamar o Pato Parreira. Anda lá, que ele é que vais conhecer onde é que deve ser o casamento. Ah, manda lá. Não tens mais nada que fazer. Ajante, tenho duas mil pessoas para convidar. E se for para ser dessa maneira, eu não os posso obrigar a vir o casamento à terceira. Claro, isto não são brincadeiras, por isso o casamento tem que ser lá. Ah, que dinheiro que vocês têm. Vocês alugam duas, ou três, ou quatro tranheiras e trazem os convidados todos para cá. O pai estava mais novo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deus vos abençoe e estejam em pé. Ah, senhor padre, obrigado por ter vindo assim tanto de repente. Mas eu mandei-os chamar que eu queria lhe perguntar. Quando um casal vai casar, onde é que eles casam? É na terra da rapariga ou é na terra de rapazes? Do avó. Boa tarde. Boa tarde. E assim é só que o pai do baileiro é na freguesia da rapariga. Seja ela, seria o faleca, forte ou flaca. Boa tarde ou flaca? Boa tarde. Boa tarde ou flaca? Boa tarde. Boa tarde ou flaca? Boa tarde ou flaca? Boa tarde ou flaca? Isso a ninguém? Ah, mas isso é tão alto que lá a vaca quer dar trás de vão. O que não me parece nada bem. Claro que não fica nada bem. A nova deve mostrar que tem dignidade além do prazer. Mas olha, vá cá à frente ou vá cá atrás. Fiquem vocês para aí em pés que eu cá prometo mais que fazer. Até logo, Sr. Eduardo, porque depois vou à missa das três. Mas vocês têm que compreender. É que matemos mais gente convidada. O rezamento tem que ser na cidade da Ponta Delgava. Oh, nem na cidade da Ponta Delgava, nem na cidade da Ponta Grossa. A minha amiga quer queira, quer não queira, e já disse que filha nossa só casa aqui na Testeira. Olha, e de mim ninguém seomba. É claro que sou pobre e tu és rica, pois tu és a mãe da pumba e sou a mãe da família. Faltam a tinta do dia, sei lá. Faltam a tinta do dia, enfim. Faltam a tinta do dia. 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 Então já está resolvido. E que ainda vamos casar? Ainda não, me querido. Ainda estamos a negociar. Mas assim, dessa maneira, a coisa não está nada bem... A culpa é toda da tua mão. Ó Raquel, eu já te disse que senão vou na Testeira, não há casamento para ninguém. Então a gente vai ver se já não vai cozinhar. Vá-nos ver! Vá a quem? Ai, o respeitinho! Ai, ai! Se o casamante fosse o seu Miguel, há lá lugares lindos para os novos que querem fotografias. E eu já falei que falta o Gabriel, ou vá estar por nossa conta, ou o que doís? Mas é que as nossas paisagens são umas categorias. Eles lá até pediam tirar fotografias. Nas sete cidades, na povoação, na Candelóia... Em Vila de Franca, junto à praia... E em Água de Pau, na Lomba da Maia... E em Ginetes! Ginetes que estão a vista extraordinários! Ah, maquina da feia! Eles podem tirar fotografias lindíssimas no nosso Algar de Corvão! No Campo de Golfo! Olha no Ravão! Na zona do Azeite de Sombras! E junto à Santa da Serra de Foas! É verdade! Lá até dá para tirar por suma e por boas! E também dá para tirar para a frente e petroas! Ficam bem menuitas! O que é que a tua pia até podia comprar? Um vestido de noiva daqueles que dá que falhar! No Parque Atlântico em Ponta Delgado! Ah, mulher! A gente aqui na Terceira tem vestidos de noiva-nos nesses quantos coelhos! E fazem a mesma facheada! Para a verdade dizer, não esperava esse impedimento! A gente ainda apretava para fazer um cozido das furnas! Pá! Boda do Cres a Mãe! Sim, Cresce! E a gente aqui vai fazer a sopa do Espírito Santo e a Alcatra Regional! E a bunda vai ser em Angra, no Clube Musqueal! Mas é que nós, os Micaelenses, gostamos assim da comida mais temporada! Sempre! Enquanto a comida dos Terceiraenses é cima e pó deslavada! Deslavada! Ai, passa fora! Olha lá pela mão da nossa! Olha lá! Mas se for o mal, resolve-se bem, talvez! É porque então a gente mete mais uma saca de sal na sopa que for para vocês! Ah, mãe! Ah! Ah, mãe! Ah, olá! Estás nervoso, Marion! Estás nervoso! Ontem já tinham falhado, Toni Carreira, para ali naquele dia cantar! Toni Carreira! E vão fazer aqui na Terceira! A gente é boteco e petão! Ah, Toni Carreira! Um outro dai! Acol! La, ra, la, 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 la... Na, la, 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 la... Na, la, la, la... Na, la, 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 la... Na, la, 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 la... Lala, la, 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 la... Ah, mãe, vocês existiram aqui! Deste casamento, está um incrível! Estes rabos tortos, estão me cegando! Esta lamparose, uma vista relada, já não me estou aguentando. Calma, Mariano, mantinha com costura, lembra-te que somos da única costura. E aquela jeitinha é uma trapaceira, a modega terceira. Vejam, vejam, vocês só, até já tínhamos um artista contratado. E que eu? Amo vocês, artista, temos nós, os Sofarró. Muito melhor, quem? Quem é? Sofarró. Já está tudo como é. Obrigado, amor, a nossa maneira. Sempre cantado, improvisado, a moda da terceira. Olha só para aquele ar, ele julga ser um rei. Estou-te quase a mandar para um lugar que eu cansei. Me calem-se sem proados, cheio de tatu, nem bispeta. Se não ficarem calados, vou levar uma galheta. Sempre cantando, a nossa maneira. Sempre cantando, improvisando, a moda da terceira. Isto é que é moço. É verdade. Vocês sabem que é burros, mas que falta de entendimento. E vocês são tão maiores como burros, assim não há casamento. Olha que maravilha. E então? Já se chegaram a entender? Não. Estamos na mesma parte de maneira. Para mim, desta para nascer gente tola desta maneira. Para mim, só há uma coisa a fazer. É metade do casamento em São Miguel e metade na terceira. Vais os novos para poder casar. Tem que estar juntos no mesmo altar. Isto não pode ser desta maneira. E tive uma ideia de engenhar. É fazer o casamento a Miguel não. E de São Miguel ia descer. Não. Não tem ideia. Concordo. Está certo? Pronto. E a gente até pedirá agora como a Vicentourinho. Para levar os convidados até o local. Concordo. Concordo com o que estão a dizer. E até podíamos levar o que é para comer. E pedíamos a budá-me que a nós. Ora, pois eu acho que eu também vou ter que concordoar com o que vocês estão a acompanhar. Ora, mas então também depois de passo para reiros casar. E lhes dá a benção verdadeira. Vocês pegam no vosso germano que a gente pega na nossa Raquel. Vocês vão comer com os vossos convidados para São Miguel. Que a gente vai comer com os nossos pratos sempre. E agora é isso. 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 A gente vai fazer o momento em alto de morte. A primeira vez. Mas estamos aqui no São Gabriel. Esses novos já haviam de casar. Era no Hospital de São Rafael. Mariano! Há um acante que te esquece de falar. O que é? E o Padre? Podes casar. A vera que cê de São Miguel. São Miguel não. Deixe-me-lhe para o Ricardo. Pode ser. Então vais falar com o outro. Vamos chão, vamos chão. Ah, 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 André, onde é que a gente vai arranjar uma ladrinha agora de repente? Ah, senhoras e senhores! A gente está com a proa. Há pessoas pra venal. Pode ser da luta. 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 A gente tem aqui muitas senhoras, mas a roupa servia bem, bem, bem. Era ali naquele senhor. Ah, senhor. Ah, senhor, por favor. O senhor quer ser o padrinho, madrinha da nossa filha que vai casar? Oh, senhor. Não se precisa preocupar com prenda nenhuma para a nossa filha. É, interessa que saiba nadar. É porque o casamento vai senhor tomar muito longe da nossa ilha. Ah, ah, senhor, pode ser. Faz-te conta que é madrinha? Madrinha, madrinha. Obrigada, obrigada, obrigada. Madrinha, padrinha. Vai ficar lindo que a roupa que a gente já comprou. Olha, a gente foi comprar na melhor boutique da terceira. A boutique C. Sabe qual é a luta Ixê? Não sei. Vamos dar isso para quem? Que essa senhora aguenta quem? Ai, vai ficar tanta luz. Ai, vai ficar mais. Ai, vai ficar nicht limpinho. Tcharas-me. É. Tcharas-me a beersρά. Uma A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 E no orar ao divino da sua igreja Quem vem connosco viveu É sempre bem-vindo E vê que é lindo ser um bovinhão Bem-vindo, temos o prazer De ser povo unido E termos nascido num cantinho do céu Ouvir as ondas do mar A porta de entrada, a porta de entrada E a nossa saída Sentir a broma gelada Como um beijo doce Como se ela fosse um abraço à vida Adeus, povo da Testeira Que ria e que canta E a moral levanta pelo carnaval Adeus, braçal da bandeira Que mantém erguida A fé pra que a vida corra menos mal Adeus, gente que és meu povo Que chora e que reza Convive e se preza De cabeça erguida Adeus, vos ligo de novo Ó ilha lilás Rainha em cartaz Dos palcos da vida Que chora e que quora Inascimento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos 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 Aplausos